Se ela diz que não quer, continua a crer Sendo sua mulher, eu nunca vou desistir Se ela nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ela, briga com ela, briga com ela Por mim Se ela já se cansou, ainda aguardo o amor Me perdi sem você, e você não se encontrou Sei que existo em você, você faz parte de mim Por isso briga com ela, briga com ela, briga amor com ela Conte do forró, ao vivo Ah, vem viver o meu amor Meu bem, meu mundo se acabou Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela diz que não quer, continua a crer Sendo sua mulher, eu nunca vou desistir Se ela nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ela, briga com ela, briga amor com ela Ah, vem viver o meu amor Ah, vem viver o meu amor Ah, vem viver o meu amor Meu bem, meu mundo se acabou Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Nem você já não sei viver Nem você já não sei viver